Música Aviso. Recompensa de 500 pesos pela prisão do traidor Inácio Torres. Mil pesos pela captura viva ou morto do bandido que se autodenomina Zorro, o comandante de Los Angeles. Sargento, nós já espalhamos esses cartazes por todo lugar, mas tem uma coisa que eu não consigo entender. E o que é que você não consegue entender? Os cartazes. O que eles dizem? Leia, seu idiota. Mas eu não sei ler. Agora já sabe porque você é um soldado e eu sou um sargento. Está dizendo. Recompensa de 500 pesos pela prisão do traidor Inácio Torres. Também é mil pesos pela captura vivo ou morto do bandido que se autodenomina Zorro. Ah, então é isso que está dizendo. Quem é esse Zorro? Deve ser. Se eu soubesse, eu iria receber a recompensa. Nossa, que bom que terminamos. Sargento, ainda falta um. Por que não me disse antes, idiota? O senhor não me perguntou. Ah, fale logo isso. Onde, sargento? Em qualquer lugar, mas aqui por perto. No muro do quartel. Ah, ficará bom no muro. Eu devo comunicar ao comandante. Entre. Comunico que os cartazes já foram colados. Ótimo. E agora devemos trabalhar. Mais trabalho, comandante, esta manhã? É provável que Torres ainda esteja em algum lugar do distrito, não é? Sim, capitão. Também é provável que este Zorro seja um amigo de Torres, não acha? É muito provável. E nesse caso... Nesse caso, vamos esperar que alguém os traga para receber a recompensa. Agora sabe por que você é o sargento e eu sou o comandante. Isso é exatamente o que não estamos esperando. Não estamos? Iniciaremos nossas buscas. Achar Zorro e achar Torres. Mas como vamos saber quem é o Zorro? Ele estava mascarado. Eu tenho um plano, Garcia. Prepare quatro de seus soldados para partir imediatamente. Sim, capitão. Surpreso por me encontrar aqui? Achou que ainda não tinha voltado da escapada de ontem à noite? Você dormiu em frente à minha porta? Nós devíamos ter feito isso. Não, não foi pela sacada. Eu me lembrei ontem à noite quando escondi o tornado. Uma lembrança de minha infância. E a resposta, meu amigo, é que eu posso sair e vir para esta casa como Zorro. Nem mesmo meu pai suspeitará. Vamos, você precisa saber. Parece até tirada de um livro, não é? Isto é só o começo. Saiba que nem meu pai conhece este lugar. Acredito que foi construído pelo meu avô para fugir dos ataques dos índios. Agora, fique tranquilo até chegarmos ao fundo. O escritório de meu pai fica atrás desta parede. Há uma entrada pelo escritório. Tome. Tome. Estamos bem embaixo da casa. Depois mostro mais uma entrada secreta que eu usava. Ah, os cavalos. Estamos embaixo dos estábulos. Eu adorava brincar com isto. Pensei que ia ficar surpreso. Aí está o tornado. Reconhece o seu velho amigo? Agora entende como eu voltei ontem à noite. É o esconderijo perfeito para o tornado. Temos que ter certeza de que há comida suficiente para ele. Eu não tive tempo ontem. A entrada? Venha, eu vou mostrar. Isto aqui serve para evitar que o tornado fuja da caverna. Pode ir, meu amigo. Tornado vai fazer os exercícios aqui. Aqui no cânion. Quero que o treine todos os dias. Bom, Bernardo. Monastário pode ter mais homens. Mas tudo que você viu hoje vai nos ajudar contra ele. Sim, nós três juntos lutaríamos muito bem. Vou até a missão para verificar se Dom Inácio está a salvo. Enquanto isso, treine o tornado. Ora essa. Você já esqueceu como é que se entra aí? Venha. Em pouco tempo, meu amigo, saberá tão bem como eu. Vai encontrar o caminho de volta sozinho. Mas não se preocupe, eu deixarei uma lanterna. Até à vista, Bernardo. Diego, que surpresa agradável. Dimas, o cavalo. Ah! Padre Felipe, é um prazer vê-lo. Você cresceu há quanto tempo eu vi pela última vez. Já faz muito tempo. Tome, um presente. Os livros mais recentes. Obrigado. Fico feliz por ver que nada mudou. Principalmente o senhor padre. Algumas coisas mudaram, meu filho. Sim, quando eu cheguei a Los Angeles, testemunhei a prisão de nosso vizinho, Inácio Torres. Soube da fuga dele. Vindo para cá, eu vi cartazes oferecendo uma recompensa por sua captura. E também havia uma para um bandido chamado Zorro. Quem é ele? Não tenho ideia. Vem, eu tenho uma surpresa para você. Pode sair. Um amigo nos visita. Diego, eu soube de sua volta. Sinto por nosso reencontro não ter ocorrido em melhores circunstâncias. Pelo menos Monastário não invadirá essa missão. Eu posso fazer alguma coisa pelo senhor? Sim. Procure minha família. Diga que eu estou em boas mãos, mas não diga onde me encontro. Monastário pode tentar arrancar a verdade deles. Vou procurá-los quando for para casa. Ah, vamos entrar para conversarmos melhor. Quanto tempo vai ficar aqui, Dom Inácio? Até quando for seguro para ele. Gostaria de experimentar o nosso vinho? Também pode contar ao Diego, padre. Eu gostaria que o pai dele soubesse de meus planos. Sabe, Diego, hoje em dia um californiano honesto é tão raro como uma nevasca. Minha esperança é que o governador saberá a diferença entre um traidor e um patriota. O senhor vai até Monterrey? O que mais eu posso fazer além de levar o caso à sua excelência? Monastário não mudará. E eu não posso deixar esse Zorro continuar lutando por mim. Talvez ele não se importe, pelo menos até tudo se acalmar. Diego, guarde minhas palavras. Zorro terá tantos problemas que ele não terá tempo para nos ajudar. Saúde. 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 Ah, saúde. 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 Senão,Allegue. O senhor jamais entender ao seu pai. Ah, o senhor já sabe. É horrível. Os soldatos estão procurando-o aqui esta manhã. Seu mutato está doente e preocupado também. E habitarontas de cama… Minhas notícias se animarão desse jeito. Inácio está salvo e dissebe que você ama. Onde está ele? Onde está ele? Estou, mas está bem. Estounho tentando falar a minha mãe. Obrigada est Nicholas Diego. ÉTodos nós agradecemos. Boa tarde, Pepito. Quem é o nosso visitante? Eu não ouvi chegar, patrão. Meu pai está em casa? Foi com José até o povoado. Ah, eu estava esperando que voltasse. Eu tenho algumas coisinhas que eu gostaria de discutir com o senhor. É uma surpresa inesperada, comandante. Essa foi a intenção, senhor. É? É. Deve saber que estou procurando um fora da lei chamado Zorro. Eu já soube, mas não acredito que espere encontrá-lo aqui. É claro que eu espero. Talvez queira saber sobre isso. O que é, comandante? Simples. Uma cópia da roupa que Zorro estava usando. Ah, entendo. Encontrarei o homem certo por seu comportamento e sua grande habilidade com a espada. Estou interrogando a todos no distrito. Por isso eu estou aqui. E todos os seus vaqueiros foram interrogados, exceto um. Benito Áfila. Meu capataz? Ele não poderia ser esse Zorro. Eu penso ao contrário. Ele é o suspeito número um. Zorro é alto como eu e é o melhor cavaleiro que eu já vi na minha vida. Há muitos com essa descrição, comandante. Até eu, eu poderia ser um suspeito. Erdoi, Dom Diego. Mas achei isso muito, muito engraçado. Eu não vejo por quê. Eu concordo que o senhor é tão alto como o Zorro, mas... Vocês são muito diferentes. Comandante, como cidadão quero livrar-me de todas as suspeitas. Exijo ser interrogado. Eu lhe dou a minha palavra. O senhor está longe de ser suspeito. Ah, pode existir sempre uma pequena sombra de dúvida. Quero experimentar a roupa. Se é assim, experimente. Que isso, senhor? Não precisa pôr a máscara ou a capa. Eu vou avaliar o senhor lutando. Dome, o seu sabre. Angado. Não, não embaixo da árvore, não. Chega, chega, senhor. O senhor já me convenceu. A sombra da suspeita não cairá sobre o senhor. O senhor é o suspeito menos provável de toda a Califórnia. Não precisa zombar, comandante. Simplesmente porque eu não pratico a arte da violência. Minhas humildes desculpas. Esse é o capataz Benito Ávila, comandante. Acho que encontramos o Zorro. Isso é mentira. Quieto, Benito. É um engano. Um engano? É possível. Quando ele nos viu, logo tentou fugir, comandante. Não. Eu treinava meu cavalo para a corrida de sábado. Diga a eles, Dom Diego. Sim, haverá uma corrida entre os vaqueiros no sábado. Benito não poderia ser esse misterioso Zorro. Isso nós vamos descobrir. Vem até aqui, Benito. Eu quero que ponha esta roupa, vaqueiro. Por quê? Você obedece e não pergunta. Tire o seu chapéu. Primeiro a máscara. Agora o teste final. A capa. Muito interessante. Parabéns pela captura que fez, sargento. Graças, comandante. Eu já disse, não sou esses Zorro fora da lei que estão procurando. Onde esteve ontem à noite, Benito? Eu... Eu estava aqui. É mesmo? De acordo com os outros vaqueiros, você não estava. Bem, eu andei a cavalo ontem à noite. Havia uma pantera matando um gado. E você viu a pantera? Não. Alguém viu você nessa missão de misericórdia? Não. Então não há ninguém que diga que não está mentindo. Que você não foi ao povoado e soltou o torre. Eu não fiz isso. Comandante, Benito é um homem honesto. Se for o caso, ele terá como provar sua inocência. Por que não diz a ele, Benito? O que faz aqui, Pepito? Volte para o estábulo. Não. Deixa o garoto falar. O meu amigo Benito não é fora da lei. E ele não esteve no povoado ontem à noite. Ele esteve com a senhorita Torres. Andaram juntos sobre o luar. Eu os vi. Pepito! Helena Torres, hein? Não. O garoto está enganado. Isso tudo é muito engraçado. Um vaqueiro bandido fazendo amor com a filha de um traidor. Isso não é verdade. Eu vou saber se é verdade ou não. Vou confrontar você com a senhorita Torres. Comandante, não está óbvio que ele está protegendo a senhorita Helena? Um sentimento nobre de la veia. Nós o levaremos até o rancho Torres. E agora, Garcia? Sim, capitão. Seu senso de lealdade é questionável. O vaqueiro é o nosso homem. Eu posso até jurar. Agradeça por que o prendemos. Eu pensei que ajudaria o Benito, dizendo a verdade. Não foi sua culpa, Pepito. Sim, é sério, Bernardo. Monastário está convencido de que Benito é o zorro. Eu sei que está claro, mas já vai escurecer. Senhorita, é melhor que responda as minhas perguntas. Disseram que viram a senhorita em companhia deste homem ontem à noite. Isso pode ser verdade? Eu não posso acreditar que uma garota de seu porte esteja envolvida com um vaqueiro vulgar. Isso é mentira, não é? Eu já disse. Eu mal conheço essa senhorita. Já que não tem álibi para a noite de ontem, eu devo presumir que esteve no povoado. Não, não. Benito esteve comigo. Ah, essa é a verdade, não é? Eu estou muito surpreso, senhorita. Porque sua mãe não aprovaria esse relacionamento. Ela só quer me proteger. Eu vou dizer a verdade. Eu estive no povoado. Eu sei que esteve. Diga exatamente o que houve. Helena implorou que salvasse seu pai. Você aceitou e, com a ajuda deste disfarce, com pouco de sorte, alcançou o seu propósito. Não, Helena. A senhorita não teve nada a ver com isso. Está tentando ser um cavalheiro, não é? Há mais uma coisinha que será a prova final de sua culpa. Os dois fiquem aqui. Sargento Garcia. Pronto, comandante. Eu quero o seu sabre. Que os homens vigiem a casa. Ninguém pode entrar ou sair daqui. O senhor manda. Eu vou fazer o teste final que provará que pegamos o homem certo, sargento. Prossiga. Soldados, cerquem a casa grande. Ninguém pode sair. Sim, senhor. Eu quero observar uma vez mais sua habilidade com a espada, senhor Zorro. Eu não sou o Zorro, nem a espadachinha. Eu sou. Você é muito modesto. Por favor, senhorita. Seu sabre. Gangard. Saiba que conseguiu um inimigo implacável, senhor Zorro. Por isso, ele está ferido. Saia da frente, senhorita. Eu vou desmascará-lo. Eu soube que estava me procurando, comandante. Até que, enfim, achei o Zorro. Está dançado, não é? Está dançado, não é? Quebraram a janela por aqui, comandante? Para um vaqueiro, ele não é tão ruim como uma espada? Idiota, são os soldados! Este aqui é o Zorro! Ah, o Zorro, de verdade. Na próxima, pode não ter tanta sorte, comandante. Atire nele! Atire, idiota! Atire nele! Atire! Lá fora! Os soldados! Os cavalos! Lá fora! Soldados! Cavalos! E aí, vamos! Não, 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 não! Lá fora! Peguei-lá fora! Ah! 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 Vá! Vá ali! Ele está atrás! Como disse? Ele pulou. Você consegue. Eu acho que consigo, meu comandante, mas meu cavalo não. Medroso! Separe-se! Nós daremos a volta. Vamos! 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 Senhor De La Vega, onde está o senhor? Senhor De La Vega, quero falar com o senhor. D. Diego, saia! Sargento Garcia, prenda o senhor De La Vega. Não importa o que ele estiver fazendo. Tire da cama! Tire da casa! D. Diego, por favor, saia! Senhor De La Vega, sou eu! Mas o que está havendo, comandante? Procuramos o fora da lei Zorro. Ele ainda está aqui por perto, senhor. Mas já não prendeu o meu capataz Benito? Ele fugiu? Ele não era o Zorro. Viu alguém se escondendo por aqui? Por Deus, não. Não há criminosos nesta casa. Isso tudo é culpa sua, imbecil. Devia saber que aquele vaqueiro não era o Zorro. Continuar as buscas! Vamos! Bom, foi mais um dia monótono. Agora, o que vamos fazer hoje à noite? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Jovem Dantê, na semana que o Walt Disney Studio vai trazer você outra aventura de Zorro. Jovem Dantê.